Eba! Olha aí um novo vídeo saindo, galera! Assinem o canal e recebam atualizações gratuitas diariamente. O tema da ejaculação no Ayurveda é um tema muito importante e ele está dentro dos 13 ou N necessidades fisiológicas naturais dos veigas, como a gente já falou disso num vídeo lá do curso. E a ideia do Ayurveda é que nenhuma necessidade fisiológica natural deve ser suprimida. Aí se você tiver uma leitura muito, digamos assim, plana dos negócios, você vai dizer que, por definição, o Ayurveda é contra qualquer prática taoísta, tântrica, etc., de retenção da ejaculação. Então, qual é o entendimento do Ayurveda em relação a isso? É que qualquer necessidade fisiológica natural mobiliza algum vata de uma maneira muito intensa, no caso ali seria o apana, um vaio, né, de maneira muito intensa. E no momento onde você bloqueia o vata, o vaio, em algum sentido, ele vira e vai arrebentar em algum outro canto. Ele não chega e fecha o sinal e fica parado ali. Ele dá a volta e sai revoltado para algum outro canto. Isso vale para fazer cocô, para fazer xixi, para dormir, para você já, para espirrar, um monte de coisa que a gente já comentou por alto naquele vídeo sobre... Viva as vegas! Só que isso não necessariamente implica que toda a prática de, digamos assim, refinamento da energia sexual, por definição, é problemática dentro da concepção do Ayurveda, ok? A gente está falando desse conceito de ejaculação, principalmente, para uma pessoa que não tem nenhuma prática e chega na hora que vai ejacular, segura o pênis para não ejacular, porque não quer ejacular ainda, ok? Então, uma prática muito, digamos assim, grosseira de bloqueio da ejaculação, quando o vata já partiu, você puxar ele pelos cabelos, assim, não, realmente, se você ficar fazendo isso com frequência, pode ser que você tenha algum problema na próstata, pode ser que você tenha algum problema no teu sistema reprodutivo ou que ele vá bater em algum outro canto, ok? Então, nessa perspectiva, você obstruir a ejaculação é uma das causas de problemas, principalmente na região do escroto e etc. O que o Ayurveda chama de chucradato, ainda que o chucradato não seja só o escroto e etc. Mas, por exemplo, a questão da ejaculação feminina é muito mais descolada do orgasmo do que é a ejaculação masculina. No caso dos homens, existe a ejaculação noturna, onde, eventualmente, a que eu usarei não acontece com um orgasmo muito nítido, que diria até meio que inconsciente. Mas, no caso da mulher, nem sempre o orgasmo implica numa ejaculação e nem sempre uma ejaculação implica num orgasmo. Então, no retiro do final do ano, agora de 2018, provavelmente eu vou fazer um Ayurveda de, uma pasta de Ayurveda sobre sexualidade. Vai ser um Ayurveda sete cores sobre sexualidade. A ideia de que você deve obstruir a ejaculação por querer ejacular diminui a tua força vital, é uma coisa que no Ayurveda também pode ser verdadeira. Isso significa que, para o Ayurveda, sempre que você vai ter uma relação sexual, você deve estar com o seu pênis firme, forte, que significa que você tem relação sexual só porque hoje é segunda-feira e tem que ter, ou só porque hoje é sexta-feira e tem que ter, ou só porque, se não, a garota vai achar não sei o que, etc. Isso para o Ayurveda deixa você doente. A ideia do Ayurveda é que o teu escroto vai acumulando sêmen até um determinado momento. E atenção que sêmen não é exatamente igual a chucra. Uma palavra que é muitas vezes mais utilizada para falar do sêmen especificamente é reta, e não exatamente chucra. Até o ponto onde aquilo começa, digamos, chacoalhar o escroto. E aquilo dali, nesse momento, onde aquilo está entupido de sêmen, você vai ejacular, é benéfico para a saúde. O problema é que isso, teoricamente, acontece cada três dias, sete dias, quinze dias, trinta dias, seis meses, que seja, dependendo da idade da pessoa, dependendo da procreta da pessoa, dependendo do quanto ela está equilibrada ou não. Mas o ponto todo é o seguinte, se você está com o teu saco doendo, mano, e você não ejacula, isso para o Ayurveda não é saudável. Então, o Ayurveda não é uma questão de você não ejacular em absoluto. O Ayurveda não é uma questão de você ejacular toda hora, que é meio que a nossa cultura de voga. Nesse sentido, o que está ampla, eventualmente, também, o sexo tal extra de voga, eu digo que não é para você sair ejaculando assim, porque senão você vai descer, senão você vai ficar fraco. O Ayurveda também concorda, só que ele concorda dentro de uma certa quantidade excessiva. Se for uma quantidade certa, você ejacular para o Ayurveda é fundamental para uma pessoa normal, para manter a saúde. Você ejacular de menos, estresse ou escroto. Você ejacular de mais, estresse ou escroto. Você ejacular de uma maneira adequada, você não fica escroto. O que isso significa? Significa que o Ayurveda vê um uso adequado de todos os dados. Seja ele, o orá, o saurá, o manso, o meda, o ácido, o mádia e o chucre. Ok? Porque todos os dados, se você usar de mais, você vai ficar doente. Se você usar de menos, você vai ficar doente. Se você usar na quantidade adequada, você vai ficar saudável. Isso não é nada específico à questão da ejaculação em si. Um aspecto que é importante é que quando a gente está falando sobre tantra, sexo tal extra e etc, no geral, o que as pessoas estão fazendo, não é um sexo fisiológico puro e simples. É justamente um estudo energético dessa energia sexual e fazendo com que ela fique refinada, de uma forma em que ela leve mais contato ao divino, ou o que você quiser chamar, e menos contato à ideia de que o prazer sensorial é o fundamental para a tua vida. Eu sei que no acidente, essa ideia do tantra é muito para você ter orgasmos infinitos e etc e etc. Mas essa é uma visão rajásica do tantra. O tantra não é para isso. Pelo menos o tantra sátvico, aonde você, não importa se você está dançando com a lua, não importa se você está comendo um arroz com feijão ou qualquer coisa que seja, você está usando os seus sentidos para se encontrar com o divino. E não exatamente você está usando os seus sentidos para, digamos assim, ficar feverish, ficar super excitado com a vida. Porque o objetivo do tantra é fazer com que você tenha uma compreensão global, você tenha uma compreensão total, você tenha uma expansão completa da tua consciência, e isso liberte você. Só que originalmente o tantra era do tipo assim, se você tem problema com sexo, você tem que mergulhar no sexo para se libertar dele. Se você tem problema com a carne, você tem que mergulhar na carne. Se você tem problema com a morte, você tem que mergulhar na morte. Se você tem problema com qualquer coisa que seja, que eles chamavam de 5 M's, 5 Macaras, você tem que mergulhar naquilo. Porque só quando você enfrentar o, digamos assim, teu estresse de frente, é que você vai se libertar dele. Só que no ocidente, tanto, ficou muito associado à questão do sexo, etc. E tal coisa que, originalmente, dentro da linhagem do rato e o vital, não era. Só que aquilo foi sendo, digamos assim, deturpado ao longo do tempo. Então, se você, atenção a essa parte, se você pratica um sexo tântrico com uma pessoa que pratica sexo tântrico, isso é bem importante, tá? Não adianta só você praticar sexo tântrico, isso não é possível. Não existe masturbação tântrica, ok? Ah, porque envolve o conceito de rata, envolve o conceito de sol e lua. Para ser tântra, tem que ter esses dois componentes como uma coisa muito ativa. Então, se você está praticando o tântra com uma pessoa que também pratica o tântra, é ideal que seja uma pessoa mais ou menos no mesmo nível de destreza energética que você tem. A ideia é que esse chukra, ele seja refinado em odias. Ele seja cozinhado através do sexo em odias. E você consiga vivenciar o estado de bem-aventurança da existência, sem que você tenha que ejacular. Mas observa a definição. Você vivencia o estado de bem-aventurança de odias e você cozinhou o chukra com o sexo. O Ayurveda é muito interessante nessa descrição. Ele diz que você derrete chukra com o ato sexual. E é só pela questão da geração do calor que aquele chukra derrete e você consegue ejacular ele. Então, o que o tântra, dentro dessa perspectiva que a gente está conversando, está fazendo? Ele está cozinhando chukra de uma maneira muito devagarzinha. E muito bem cozinhada. E muito com cuidado, porque o elemento fica instável, tem movimento. Então, não é para sair fazendo qualquer sexo tipo porra louca. A ideia é justamente fazer uma coisa que o nível de energia vá cozinhando aquele processo. E vai cozinhando e vai cozinhando. E isso é o processo que o yoga faz também, de transformar chukra em odias. E aquilo vai sendo cozinhado de uma maneira muito específica, que nem você está fazendo o ghi. Não adianta você fazer o ghi de qualquer forma. Ok? Então, nesse sentido. A manteiga é o chukra, o ghi é o odias. E o que o tântra está buscando fazer, é fazer com que você aprenda a cozinhar a manteiga durante o ato sexual. Não é um negócio tão trivial. Ok? Então, como uma maneira muito simples, se você está praticando o tântra e de vez em quando você ejacula, não precisa ficar tipo, Ah! Ejaculei! Agora eu sou uma pessoa fraca, um... Bosta, etc. Não, não. Você vai ver aqui no geral. Aqui, o dali, você ejacular de quando em quando, aí tem todas umas tabelas lá. E café é assim, pita é assado, no inverno é assim, no vato é assado, não sei o que e tal. Mas, basicamente, A perspectiva do Ayurveda da ejaculação é o seguinte. Anota aí. A perspectiva do Ayurveda da ejaculação é que você, quando vai ter uma relação sexual, você está com o teu pênis caro, um monstro de firme e forte. Ok? Quando você ejacula, você ejacula com muita intensidade, muito prazer. Depois que você ejacula, você não se sente fraco. Você continua, via de regra, essa, digamos, seria um sinal bom, com o teu pênis ainda firme. Se você tem ainda bastante energia dentro do teu corpo, capaz de ejacular, não estou te dizendo que é para você continuar aprendendo, etc. Mas isso é um sinal. Se você ejacula, o teu pênis ainda está bastante firme. É sinal que você tem bastante viria. Você tem bastante potência ali. Você terminou, ejaculou, etc. Fez o teu leitinho, cozinhou coisas que essas vezes do chai, botou açúcar mascaro, tomou o teu guia, etc. Naquele leitinho. Fez o teu estabelecimento do chucradá. No outro dia, ou sei lá, pelo menos algumas horas depois, não, tipo, 5 minutos depois, você sai para o sofá, sai para correr uma maratona, qualquer coisa que seja, e você sente que teu corpo está energizado, um espetáculo. Aquela foi uma ejaculação saudável. Ok? Agora, se você ejacula toda sexta-feira, não sei quantas vezes, se você acha que ser campeão de ejaculação é uma coisa benéfica, cuidado, você está envelhecendo, você está se matando, você está destruindo hoje, você está fazendo um monte de coisa. Se você é um praticante de tantra neurótico, que você acha que você não pode ejacular, mas você não está conseguindo cozinhar aquilo de uma maneira adequada e aquilo se transformar em hoje, você está ficando com a tua mente, com uma panela de pressão dentro de você, que eu tenho que ter os dois errando para caceta no teu sistema, te chacoalhando, etc e tal. Ok? Então, não é que seja errado o entendimento do TAM, para que você não deva sair ejaculando toda hora, torto e direito. Mas também não é completamente certo você acreditar que não ejacular é a melhor coisa que pode acontecer na tua vida. O principal é o resultado. O principal é o resultado onde você está tranquilo, você está satisfeito com a vida, você está se sentindo confortável, confiante, você está se sentindo com energia para fazer as outras atividades, você se sente feliz. Se você ejaculou ou não, é um detalhe em relação a esse resultado. e o foco que a gente deve ter no meu ouvido é esse resultado e não exatamente o como a gente chegou lá. Ok? Porque uma pessoa celibatária não tem desejo sexual, eu não preciso nem ejacular porque você não tem aquele desejo. Mas uma pessoa que força o celibatário porque acha que é certo, que o corpo está lá, tipo, bombando internamente, a pessoa fica neurótica. Mas esse já é um outro tema. Se tudo der certo. Sei lá, dezembro de 2017. 18 ou 19, sei lá, hein? 18 a gente faz um retiro. E esse vai ser um distante. Vamos ver se o universo carimba. Beleza? Deseja marcar seu atendimento? namastê.thiago.com E aí E aí E aí E aí